Já voltamos com conversa franca e vamos falar agora sobre saúde, saúde relacionada também à academia, à educação. Porque está acontecendo até o próximo domingo no Sesc Cajuína aqui da cidade o 20º Congresso Médico do Piauí. O objetivo principal do evento é a inclusão do estudante no ambiente profissional médico por meio da organização, do apoio e também da divulgação de eventos sociais, culturais e científicos. Um evento que vem se destacando cada vez mais entre a comunidade acadêmica de medicina do Piauí. Esta é mais uma edição do COSAMP 2024, que traz neste ano uma nova proposta com uma programação dinâmica de palestras nacionais e internacionais. Este ano a gente está inovando tanto no tema, que é inteligência artificial, como nos módulos que a gente trouxe este ano. Genética, inteligência artificial, medicina do esporte, cirurgia minimamente invasiva, que até então ainda não tinham tido esses módulos para os nossos congressistas e estudantes. Então a gente trouxe esses módulos novos e os módulos tradicionais, como endócrino, pediatria, ginecologia e obstetrícia. Então faço convite a todos para que no próximo ano façam parte do nosso congresso. A edição pôde contar com aulas práticas ministradas por profissionais da área, além de oficinas e apresentações de trabalhos científicos. Nós tivemos um sucesso de submissão de nosso trabalho científico, mais ou menos 606 trabalhos, e poucos aprovados, mas de grande relevância, porque isso vai servir de uma forma acadêmica para residência científica, também para auxiliar nas formatações de tratamento dos pacientes. Falar um pouco sobre a parte científica propriamente dito. A base da saúde é a base científica, de lá que sai a visão de tratamento para os pacientes, é de lá que sai quais são os pacientes que mais precisam naquela região. Então, para a gente é norteador para várias formas de tratamento. É nesse contexto de estudantes das diversas faculdades de medicina do Piauí que acontece mais uma edição do congresso com várias temáticas. Uma troca de experiências para a construção de uma educação médica de qualidade. Nesse encontro, a gente acaba trazendo tanto palestrantes piauienses quanto palestrantes nacionais. Acredito que um encontro desse dentro do Piauí é de extrema importância, visto que aqui a gente não tenta ser esse estímulo, e acaba trazendo novidades, principalmente visto o nosso tema, que é a inteligência artificial, para a sociedade piauiense médica. Como o nosso congresso é de âmbito internacional, acaba que também estudantes de medicina e médicos de outros locais do Brasil também se interessam em vim prestigiar o nosso congresso. Uma troca de experiências. Uma troca de experiências e de aprendizados que eu tenho certeza que fará total diferença na jornada acadêmica médica dos futuros médicos do Piauí. Inteligência artificial sendo analisada sob várias perspectivas, inclusive dentro da medicina.